Meu nome é Tereza Pessoa, sou militante do MAB, moro no município de Alicrim, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. A nossa região é atingida pelo projeto de Garabi Panambi, que é o maior complexo hidrelétrico da América Latina e que vai remover 13 mil famílias, cerca de 30 a 40 mil pessoas que serão expulsas de seus territórios. Nós do MAB nos somamos na campanha Despejo Zero contra esse tipo de ataque durante e após a pandemia, em defesa dos territórios, da vida, da dignidade e dos direitos humanos.